Dois requerimentos foram feitos pelo vereador José Ayrton Foram dois requerimentos apresentados por mim Um é pedindo a retomada da obra da estação de tratamento de água do nosso município É uma estação que está praticamente pronta aqui no nosso município Precisa ser terminada o mais rápido possível A gente pede que esse requerimento seja atendido por conta do dinheiro que está aí parado Para a retomada da obra Então a gente pede agilidade e que retome o tratamento de água de Altaraguaia Portanto, falar em água limpa e água pura para beber Isso significa mais saúde para toda a nossa população Outro requerimento, um requerimento simples, mas de grande importância É um quebra-mola na rua Olavo Bilac, em frente ao número 29 Que antecede a ponte onde liga o boiadeiro ao São Francisco Pessoas têm me pedido bastante este quebra-mola lá E estou fazendo esse requerimento e espero ser atendido também Agora, o Sérgio não poderia deixar de falar do prazer que eu estou sentindo E da felicidade que estou passando em saber que dia 10 agora O prefeito já vai pagar o 13º da parcela do feijão no fogo Que é de uma indicação da minha autoria Fico muito feliz em saber que as pessoas mais carentes, mais necessitadas Estão sendo atendidas pelo prefeito E eu quero fazer um agradecimento especial também a ele Por conta de estar atendendo essa indicação desse projeto Além de ele estar dando o seu aumento de 33% Onde vai receber 121 reais E também está atendendo a nossa indicação do 13º do feijão no fogo Que é uma parcela que vai ter todos os anos, no mês de maio Beneficiando mais de 800 famílias Então a gente fica feliz de estar ajudando a nossa população E ainda mais a população mais carente do nosso município Então a gente fica feliz e aproveitar Desejar um feliz dia das mães A todas as mães de Altaraguaia Que todos possam ter esse dia com seus filhos Uma mesa farta Um dia das mães especiais Parabéns e Deus abençoe a todas as mães de Altaraguaia E aí Obrigado.